Agora, esse lance de bemol também é tranquilaço. Vem comigo aqui. Se você estuda aí em qualquer lugar e você não aprende isso aqui, pode saber que eles estão te enrolando. Qual que é a diferença do sustenido e do bemol? Simples demais. Ó, isso aqui é o sustenido. Isso aqui é o bemol. Cara, quando você tem uma tecla branca e você anda uma tecla pra frente, que você encontra uma tecla preta, você tem o quê? Você tem um dó sustenido, beleza? Se você está aqui no ré, por exemplo, e você anda pra trás, opa, você tem o ré bemol. Ou seja, se você está contando pra frente, considera que você tem teclas sustenidas. Se você está contando pra trás, conta bemol. Mas, Thiago, o dó sustenido, ó, dó dó sustenido, é igual o ré bemol. Exatamente. Não tem problema. São notas que têm o mesmo som, porém notas diferentes. Mas, Thiago, quando que eu uso o sustenido e o bemol? Quer sinceridade? Por que a galera que segue o método teclado raiz evolui de forma tão rápida? Porque eu não fico preocupado em detalhezinhos mínimos. Na prática, o dó sustenido não é igual ao ré bemol? Então, fala do jeito que você quiser. Se você quiser falar ré bemol, show de bola. Se você quiser falar dó sustenido, show de bola. Se você quiser chamar de Alfredo, chama. Mas, na prática, é tudo igual. Quer dar o nome de Maria? Dá o nome de Maria pra essa tecla aí. Vai estar tocando bonito? Show de bola. É isso aí que importa. Beleza? Tchau, tchau.